Nós estamos hoje aqui com a Mazambai, a Mazambai é uma cooperativa, eu vou deixar para vocês falarem um pouquinho melhor dela, mas a gente gostaria de entender realmente desde o princípio como se deu a cooperativa, como ela nasceu, o que ela é, o que ela representa e principalmente o que a inauguração da Agua Indústria trouxe de perspectiva para vocês para o próximo ano que vai entrar, 2022. Bom dia Eduardo, bom dia Aleixo, bom dia Jaque, bom dia a todos os ouvintes. Falar da Mazambai para nós é uma felicidade muito grande, a Mazambai é uma cooperativa de produtores agroestativistas do arquipélago do Bailique e do Beira Amazonas, são produtores que trabalham com a cadeia produtiva do açaí. A cooperativa surgiu do anseio das comunidades, o anseio de melhorar, ter uma melhor qualidade de vida, de melhorar de vida, desenvolver o território e a partir desse trabalho se iniciou todo um trabalho de organização comunitária dentro do território, através do protocolo comunitário e todo esse trabalho de organização comunitária que surgiu a cooperativa Mazambai. E a cooperativa ela veio se desenvolvendo nesses últimos cinco anos, né, a cooperativa Mazambai ela tem apenas cinco anos de existência, mas ela vem com todo um trabalho de organização dentro do território, organização da cadeia produtiva do açaí. A Mazambai é a primeira cooperativa que tem certificação internacional de manejo comunitário, certificação FSC de açaí. Então tem todo um trabalho de base que é feito dentro das comunidades, né, a questão da organização da produção, através do nosso trabalho de assistência técnica, a questão da certificação, né, que a gente trabalha, a questão da manutenção da floresta em pé, esse é um trabalho que a gente vem fazendo nos últimos anos. E hoje nós atuamos em dois territórios, tanto o arquipélago do Bailique, como a região do Beira Amazonas. Trabalhamos com mais de 140 incorporados, hoje nós temos mais de 4 mil hectares de áreas certificadas, todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo dentro do território. E a inauguração da agroindústria é um passo a mais, né, Jack? Que a gente vem, que hoje acho que, acredito que seja o diferencial, foi a inauguração da agroindústria, que a gente, de fato, a gente vai conseguir colocar um produto beneficiado no mercado, com todas as certificações que a gente tem, a agroindústria também é certificada, a agroindústria da Mazambai tem certificação de cadeia de custódia, que garante a rastreadibilidade e a origem do produto, desde a área de produção até o consumidor final. Então, isso para a gente é uma felicidade muito grande, finalizar 2021 com a inauguração da agroindústria própria, uma expectativa muito grande para 2022. Mas eu vou deixar já aqui falar um pouquinho, né, da cooperativa, falar um pouco de todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo dentro das comunidades. Bom dia, Miraldo, Eduardo, Alessio, as meninas que estão aqui. Bom dia aos nossos amigos das comunidades ribeirinhas, né, em especial do Beira Amazonas, do Bairique. E é uma alegria muito grande estar aqui hoje falando, né, um pouquinho dessa história, né. A Mazambai, ela nasceu em 2017, mas o processo para que se chegasse na construção, na criação da Mazambai, começou lá em 2013, né, quando teve no Bairique o primeiro protocolo comunitário, que foi um projeto para que as comunidades fossem organizadas, se empoderassem, conhecessem seus direitos, e a partir daí escolhessem um produto em que desejassem trabalhar toda a sua cadeia. E aí, naquele momento, foi o açaí identificado como o maior potencial. Naquele momento, o açaí, ele não era valorizado, inclusive o açaí do Bairique, né, a Miralda, ele era conhecido como um dos piores do Amapá, né, e aí hoje não, hoje existe um outro conceito a respeito desse açaí, né. A partir desse protocolo comunitário, nasceu a CTB, depois da CTB veio a Mazambai, depois da Mazambai a gente conseguiu incluir outro território, também organizado com o seu protocolo, que é o Beira Amazonas, e hoje, semana passada, né, no dia 10, a gente inaugurou a nossa agroindústria, né. Eu acho que é a concretização de mais uma etapa desse sonho, né, não é chegamos ao final do sonho, é uma etapa do sonho, porque a partir de agora tem as vendas, né. Nós não queremos só o mercado local ou o mercado nacional, a gente quer fazer o chinês tomar o nosso açaí também, né. Perfeito, e com tanta qualidade, né. Exatamente. A Mazambai, ela traz o conceito puro do que é uma ecossócio-economia, né, porque ela une o conceito da floresta em pé, ela traz o aspecto social, porque foi um projeto que nasceu dentro de uma comunidade, né, e que depois incorpora outra comunidade também, e econômico justamente porque ela faz a transformação através do desenvolvimento, desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento realmente sempre focado nesse quesito de manter o que é a fonte de matéria-prima de vocês lá em tocada e do jeito que tem que ser, inclusive oferecendo essa cadeia de custódia, que é todo o rastreamento que com certeza é uma tendência de mercado. Vocês se adiantaram com uma tendência de mercado, e uma tendência de mercado que vai sempre ali, é, com certeza uma tendência de mercado super, lá na frente vai fazer um diferencial enorme no produto de vocês. É, hoje vocês falaram pra gente que a Mazambai, ela tá entrando num processo de venda, venda nacional, venda internacional. Como vocês têm visto o diferencial de produto de vocês refletindo no mercado? Tá sendo aceito essa perspectiva de produto? Como é que anda essa prospecção de clientes sabendo de tudo isso, de que vocês trabalham com esse tripé de economia, sociedade e a preservação ambiental? Então, Eduardo, a gente tem uma expectativa muito grande. Em 2022 a gente possa, de fato, consolidar o nosso produto no mercado, né? Por toda essa história, por todo esse trabalho que a gente vem fazendo de certificação, trabalhando a bioeconomia, de fato, dentro das comunidades. E nós temos um desafio muito grande, que é, de fato, buscar esse mercado diferenciado do nosso produto. Mas é esse, como a Jaqueline falou, é um dos nossos grandes desafios pra 2022, é a questão da venda do nosso produto. Mas nós temos uma expectativa muito grande, por todo esse trabalho que a gente vem fazendo nos últimos oito anos, muito antes da criação da cooperativa. Como o Eduardo falou, né? Nós temos hoje uma agroindústria, né? Que tem todo um trabalho de certificação que garante a rastreadibilidade do produto. Então, nós construímos nesses últimos cinco anos, desde a criação da Amazon Buy, pra chegar nesse momento. É um momento, acho que, chave, pra que, de fato, a gente possa começar a dar o retorno que nossos cooperados tanto esperam com a venda de um produto por um preço diferenciado. E esse produto, ele não é apenas um açaí, né? Eu costumo dizer que ele é o açaí, porque ele é o açaí que educa, né? A Amazon Buy, um dos braços dela é a educação. A gente, dentro das nossas programações, dos nossos planejamentos, do próprio Estatuto da Cooperativa, a gente destina um recurso pra educação, né? Pra valorizar a educação no campo, pra capacitar esses jovens que estão lá, né? Na floresta e fazer com que eles também estejam inseridos no mercado de trabalho. Hoje, os operadores da nossa agroindústria são todos filhos de produtores que fizeram o curso de técnico e alimentos lá no Bairique, né? E aí, hoje, estão retornando como colaboradores. Eu sempre digo que é um orgulho muito grande ver, né? Aqueles rapazes que estavam entrando na adolescência. Hoje, nós somos companheiros de trabalho. E isso é muito gratificante pra gente. Eu ia perguntar também da capacidade produtiva lá da agroindústria. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dos números de lá, a capacidade dela. Perfeito. Hoje, a nossa agroindústria, ela tem capacidade de processar 2 mil quilos dias. Nós temos uma capacidade de armazenamento na nossa câmera fria de 60 toneladas. Isso corresponde a apenas 15, entre 10 e 15% da produção dos nossos cooperadores. Mas isso é um início. A gente é bastante de pé no chão, né? A gente é o início de um trabalho, o início de um sonho que a gente espera nos próximos anos ir crescendo, crescendo cada vez mais, absorvendo novos cooperadores dentro dos territórios que, de fato, a gente possa trabalhar toda a cadeia produtiva com toda a produção dos nossos cooperadores. E a gente tem uns derivados, né? Do açaí no dia da inauguração lá, a gente pôde também degustar várias coisas. Fiquei encantado lá com a quantidade de produtos, né? Podem ser feitos aí a partir do açaí, né? Tem um brigadeiro, né? O que leva também o açaí. Eu achei muito interessante também. Vocês podem falar um pouquinho mais dessa relação com as comunidades lá? São duas, né? Comunidades agora? Sim, são dois territórios, na verdade. Sim, territórios. Só no Bailique a gente tem mais de 30 comunidades que fazem parte da cooperativa. E aí no beiro Amazonas mais de nove ou dez, né? Isso, né? Então a gente chega a quase 40 ou passa das 40 comunidades. Mas aí a Amazon Bailique, ela vai muito além disso, né? Porque a gente não enxerga só o cooperado. A gente sempre olha para a família do cooperado, para os vizinhos dos cooperados. O protocolo trouxe essa relação de respeito entre a gente. É muito interessante que a gente tem comunidades que, por exemplo, quando um grupo sai para pescar, ele divide seu alimento com o vizinho da esquerda e da direita. Então a gente não pode ultrapassar isso, né? A gente tem que seguir isso. E é uma relação muito boa, né? A gente aprende muito com eles. O que a gente faz hoje aqui é só representar aquilo que nós aprendemos com eles. É uma relação direta, é uma relação de respeito, é uma relação de confiança que hoje nós estamos aqui tendo muitas responsabilidades, né? E sempre nos nossos projetos a gente busca deixá-los confortáveis, né? A gente não pode nos impor. Nós temos que ouvir-los. A gente não pode chegar na comunidade ou na casa do cooperado. Nós somos a Amazon Bailique. Nós não somos nada. Nós apenas representamos eles. Quando alguém fala assim, ah, vocês estão tão bonitos, estão arrumados para uma reunião em que eles vêm para receber nossos patrões, né? Então a gente não pode esquecer nunca disso. Aqui nós somos um pequeno grupo que representa a maioria que está nesse momento tirando açaí, que está plantando banana, que está pescando, que está suando, que está pegando ferrada de carapanã, né? Então nós temos que representá-los muito bem. São quantos cooperados? Hoje são 141. 141. Essa relação de vocês é muito interessante porque vocês defendem a parte econômica da cooperativa. As cooperativas hoje, elas precisam entender que, para além desse processo de produção, né? O produtor, ele precisa ter o grupo que vá trabalhar economicamente com a venda dele. Porque a cooperativa, somente pensando na produção, ela não consegue chegar onde vocês chegaram hoje, por exemplo. E o que a gente pôde perceber é que existe essa harmonia e ela ficou muito nítida lá na abertura, que inclusive essa tech esteve presente, que foi realmente muito nítida essa relação de vocês com o cooperado. É uma relação muito transparente. Eu acho que isso deve também ao trabalho que o Amiraldo e você, pessoalmente, porque eu sei que você vai e volta várias vezes para garantir que eles, de fato, se sintam confortáveis em estarem dentro da cooperativa. Então essa preocupação, ela é muito válida. E aproxima vocês dessa relação que precisa ter para escalar o produto, né? E para o ano de 2022, para além desse processo de venda, eu acredito que vocês também vão ali linkando alguns projetos sociais. O que a Amazon Buy pensa, para além do retorno econômico, fazer em 2022 com suas comunidades? A gente está em fase de construção da nossa política de salvaguardas, né? A gente pretende aprová-la no final de janeiro na nossa Assembleia, mas a gente já está em fase de escuta, de consulta. Vai fazer oficinas com os cooperados. Porque essa política de salvaguardas é um documento, são procedimentos que a Amazon Buy está construindo para resguardar os vulneráveis, né? As crianças, as mulheres, os idosos, os deficientes, né? Mas para que isso, Jaqueline? A Amazon Buy agora vai mediar conflito? Não. A Amazon Buy vai criar critérios para que a gente tenha relações de respeito com o próximo, né? Às vezes um abraço, que para a gente é ingênuo, pela cultura de determinada comunidade, pode não ser. Então a política, ela vem justamente para isso, né? Tratar os iguais como os iguais, os diferentes como os diferentes e não deixar que a falta de respeito prevaleça nas nossas relações. Mas além disso, desse lado mais humano, a gente tem também o lado técnico, né? Que são as visitas, o georreferenciamento, o monitoramento. Como a Amazon Buy é certificada, nós todo ano nós passamos pelo processo de auditoria, né? E como nós temos seis certificações, nós temos um trabalho muito grande. Então a gente tem a equipe no campo, a gente tem os engenheiros, tem a coordenação técnica. Então é um trabalho que praticamente não para, né? E aí paralelo a isso, a gente tem a operação de safra, né? Que é a logística, que é a colheita, que é o recebimento do produto, que é fazer todo o transporte, toda a logística, né? Desde a hora que é apanhado o açaí até chegar aqui na hora de vender. Então nós temos, nós somos uma cooperativa com várias áreas de atuação. Sim. E para a gente também é muito bacana saber isso, porque essa relação, ela é muito válida para quando você vai vender o valor agregado do produto, saber que você está preocupado de fato e faz algo pela comunidade. Mas já entrando nessa questão tecnológica, porque a gente quer saber também, o açaí de vocês hoje é em poupa, beneficiamento. Mas existem planos para fazer um aperfeiçoamento, um produto inovador aí desse beneficiamento? Com certeza, né? Nossa expectativa para os próximos anos. Inclusive, agora no segundo semestre de 2021, nós construímos o nosso planejamento estratégico da AmazonBuy para os próximos dez anos. Então, uma perspectiva da gente trabalhar com outros subprodutos. Principalmente, por exemplo, o produto açaí liofilizado. Então, acho que a gente tem uma expectativa muito grande. Mas é aquilo que a gente sempre falou, vamos dando um passo de cada vez. Eu acho que 2022 é o ano da gente, de fato, colocar o nosso produto no mercado, ter um produto consolidado no mercado e, de fato, trabalhando ao mesmo tempo esses subprodutos. Por exemplo, também, precisamos fortalecer a questão do palmito. Trabalhar o palmito na entre-safo, a questão dos manejos. Nós temos planos de manejos. A AmazonBuy tem dois planos de manejo. E tem toda a responsabilidade com a área ambiental. Então, vamos tentar trabalhar também essa questão dos subprodutos. A questão também, tem hoje café de açaí. Aproveitar o caroço do açaí para a gente trabalhar com outros subprodutos, além da ração. Então, dentro do nosso planejamento estratégico, nós temos uma expectativa muito grande para esses próximos anos. Tem muito trabalho, trabalho, trabalho para fazer. Mas isso nos fortalece cada dia, as pessoas engajadas, empenhadas. E acreditamos que nós estamos no caminho certo. Eu sou... Eu falo para o Aleixo, e eu falo muito lá na nossa secretaria, que eu sou fã da AmazonBuy. Eu já tive outras oportunidades de trabalhar junto com a AmazonBuy, principalmente com a Jaqueline, lá pelo programa de qualificação para exportação. E foi algo que ficou, porque realmente o trabalho que a cooperativa desenvolve, para quem conhece de fato o que ela faz de verdade, é encantador. E é encantador pelo valor de mercado que o produto deles possui, e pelo valor que eles conseguem repassar para os cooperados. A preocupação que existe realmente em passar isso, isso que tudo que a gente vê no site, que a gente vê no Instagram deles, que a gente vê no produto, que a gente já viu na TV. Então, a preocupação deles é essa, de trazer para perto o cooperado e fazer ele ter o retorno financeiro necessário. E hoje, quem quiser comprar com a AmazonBuy, quem quiser encontrar a AmazonBuy, o que é que precisa fazer? Hoje, eu e o Amiraldo, nós estamos responsáveis pela parte de vendas, né? A AmazonBuy está hoje com um setor de vendas interno, então é só procurar a gente, a Jaqueline ou o Amiraldo. A gente já está fazendo toda a organização, todo o nosso planejamento para 2022, mas nós já estamos recebendo as demandas, né? E nós nos colocamos à disposição para prestar qualquer informação referente a valores, a produção. O foco da AmazonBuy é a venda em atacado. Isso, a venda em atacado. Então, quem tiver interesse em comprar um açaí em atacado, é o nicho de vocês de atuação. Isso, isso. Diferente dessas outras tradicionais, que a gente pode comprar um, dois litros e... Isso, exatamente. Não é o foco. É o foco. É acessar nossas redes sociais, né? O Facebook, o Instagram da AmazonBuy, que você vai ter acesso a contatos, informações de como comprar o nosso produto, aonde o nosso produto se encontra. Então, você que tem interesse, por exemplo, em entrar no nosso site, www.amazonbike.com.br e as nossas redes sociais também, Facebook e Instagram, você vai ter o contato meu e o da Jaqueline também. AmazonBuy.com.br Lá tem o link de todas as redes, também tem contato, né? Para quem tiver interesse. Está aí uma excelente oportunidade, né? Para você que também deseja adquirir em uma maior escala, né? Os produtos também da AmazonBuy. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.